E aí, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre os produtos que o negócio de uma pessoa só pode ter, ou eu penso que deveria ter, para ter sucesso no digital. A gente está falando aqui de um ecossistema de produtos que pode te levar aos seis dígitos mensais, beleza? Então, mais de R$100 mil de faturamento por mês, o que num negócio enxuto representa bastante lucro. É mais ou menos R$50, R$60, R$70 mil de lucro. Claro que é uma coisa que não acontece da noite para o dia. São anos para você conseguir construir isso daqui, porque são anos de construção de reputação, credibilidade e para criar todos esses produtos. Então, o que eu vou te mostrar aqui é uma estrutura que eu construí ao longo dos últimos 14, 15 meses, mas que só existe porque eu estou, desde 2018, criando uma credibilidade. Então, são seis anos de negócio em um vídeo de 20, 30 minutos aqui para você, beleza? O que você vai ver nessa aula aqui? Primeiro, quais categorias de produtos um negócio de uma pessoa só pode ter? Estou falando especificamente de um negócio digital, existem muitos outros modelos. Você pode trocar um negócio com muitos outros produtos que eu não vou citar aqui de forma muito diferente. Esse daqui é a minha realidade, como eu ganho dinheiro e como você pode fazer também. E eu vou te mostrar também como eu organizei meus produtos. Por que isso é muito importante? Porque a ordem dos produtos faz toda a diferença. O que você quer com os seus produtos é criar uma rede, um ecossistema. Você quer que a pessoa compre... Vamos usar a Apple de exemplo. O cara comprou o iPhone. Você quer estimular o cara a comprar o Apple Watch, o AirPod, o AirPod Max, a pulseira do Apple Watch, o MacBook, o iPad. Então, a ideia é você criar um ecossistema. A pessoa pode entrar por qualquer parte desse ecossistema. Eu posso comprar na Apple de cara um iMac e depois eu decidi comprar um Apple Watch. Mas eu posso começar comprando um iPhone e depois decidi comprar um iMac. Ou decidi comprar um MacBook e assim vai. Então, é possível comprar só um monitor da Apple e não tem mais nada, entendeu? Então, o ecossistema é uma visão muito mais precisa do que um funil, na minha opinião. Porque ele mostra que você pode entrar por qualquer ponto da rede e depois continuar nela pela congruência de todos os produtos. Ou seja, eles têm que se conversar. Regra importante, não está escrito aqui na tela, mas regra importantíssima. Cada produto resolve um problema. Não tente criar um produto que resolve tudo ao mesmo tempo no começo do teu negócio. Porque isso vai limitar muito os teus ganhos. Vai te impedir de fazer novas ofertas para as pessoas. A ideia de ter um produtão que resolve todos os problemas que a pessoa vai ter, ela é uma ideia para um negócio maduro que já existe há muito tempo, que já tem bastante audiência, uma base de clientes interessante. Então, não tente começar por isso. Tente montar uma estrutura como essa que eu vou te apresentar aqui. Beleza? Então, vamos lá. São algumas categorias de produtos. Você vai ver aqui, você está vendo na sua tela. Eu vou deixar todas as categorias aqui. Vamos ler o que está escrito. Os serviços e as mentorias devem dar valor maior que os outros produtos no fim das contas. Presta atenção. O contato com você tem que ser a coisa mais cara possível de comprar. Então, a partir da precificação do contato com você é que todo o resto vai ser precificado. Eu sei que no começo de um negócio, quando você tem pouca credibilidade, pouca autoridade na internet, pouca autoridade frente aos seus pares, o seu serviço não pode custar muito caro. Você não vai conseguir cobrar muito caro por ele. Tudo bem. Você começa cobrando um valor barato do serviço e você vai montando os produtos com o passar do tempo conforme você consegue aumentar o valor do seu serviço. Sugestão minha. O que eu penso? Você tem que entrar na internet criando do mais caro para o mais barato e não o contrário. Muita gente pensa que é começar criando do mais barato e daí vai encarecendo. Eu não acho que assim é um bom jeito de você fazer porque os produtos baratos não são feitos para dar muito dinheiro. Eles são feitos para outros objetivos. Vai entender os objetivos aqui. Então, ou você vai entrar vendendo um serviço, uma prestação de serviço, que é você troca pela sua hora o dinheiro, o cara te dá dinheiro para que durante a sua hora de vida você faça algo por ele. Então, se eu sou um gestor de tráfego, eu vou trocar a minha hora para fazer o seu tráfego. Se eu sou um designer, eu vou fazer o seu design. Então, para mim, o que eu chamo de serviço é a prestação de serviço em que você faz pela pessoa. E as mentorias, que são os acompanhamentos em que ou eu faço com a pessoa, ou eu só digo o que fazer. Então, a diferença de uma mentoria, das consultorias e mentorias para os serviços é essa. Num serviço, eu faço pela pessoa. Se eu sou um gestor de tráfego e você me contrata para fazer o seu tráfego, eu estou te vendendo um serviço. Se você me contrata para te ensinar a fazer o tráfego, eu estou te dando uma mentoria ou uma consultoria. Consultoria e mentorias são classificadas como serviço. Então, essa nomenclatura é só para esse vídeo, para ficar clara a coisa aqui. Eu acho que você deve começar por um desses três produtos. Eu vou chamar de produto para ficar uma nomenclatura única. Claro, toda hora serviço ou produto é uma coisa chata para o vídeo. Então, eu vou chamar tudo de produto. Esses três produtos são os três melhores para você começar um negócio. Mesmo que você só consiga cobrar R$200 por uma consultoria ou que você só cobre R$200 por uma mentoria, não importa. Se você só consegue cobrar R$200 por uma mentoria, dificilmente você consegue cobrar R$200 por algum infoproduto, um curso ou qualquer coisa do tipo. É melhor começar vendendo o mais caro, que é a troca da tua hora por alguma coisa, do que produtos que são muito mais escaláveis. Então, essa ideia de escalar o negócio, ela é uma ideia completamente... Tu não pode pensar nessa ideia no começo do teu negócio. Esquece, escalar. A primeira ideia do teu negócio é vender, 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 ganhar dinheiro. Nem que você tenha que trabalhar muito. Escalar é uma coisa para o futuro. Quem começa o negócio já pensando em escalar começou errado, entendeu? Está simplesmente errado. Tu não tem como escalar o que não existe. Primeiro você faz existir. Ganha uma previsibilidade de renda. E aí você pensa em escalar. Então, os serviços, os mentoristas e consultoristas, você vai trocar a tua hora. Não é tão escalável, mas vai te dar muita grana. Então, começa com isso. A diferença de mentoria para consultoria é a seguinte. A mentoria é um acompanhamento que eu vou fazer por alguns meses, algumas semanas, não importa a quantidade de tempo, e que eu vou resolvendo os problemas da pessoa conforme eles aparecem, a partir da minha experiência. Então, é o seguinte. Você quer fazer a mesma coisa que eu fiz na vida. Então, eu chego na mentoria e vou te falando. Faz isso. Faz aquilo. Faz aquilo outro. Você vai fazendo. E eu vou resolvendo conforme as coisas vão acontecendo, os dias vão passando. Eu vou adaptando os meus conselhos à tua realidade. Agora, uma consultoria, ela é um pouco diferente. O que é uma consultoria? Eu olho para o teu negócio, eu identifico, faço um diagnóstico de um problema, e eu te falo como que esse problema vai ser resolvido. Então, esse problema vai ser resolvido dentro de um período de tempo e seguindo algum determinado método. Então, a consultoria é uma coisa pontual. Eu fiz o diagnóstico. Olha só, o problema do teu negócio é o tráfego. Então, eu vou te dar uma consultoria para ajustar o tráfego. A mentoria não. A mentoria é um acompanhamento em que eu te mostro todo o caminho. Eu olho muito mais abrangente. Eu não olho pontualmente para um problema. Isso é uma diferença de nomenclatura. Acho que não é a coisa mais importante do mundo ficar diferenciando essas coisas. É só saber o que você está vendendo. Porque saber o que você vende é fundamental. Se você tentar vender, resolver tudo, sendo que você não sabe resolver tudo, você vai ter uma péssima experiência do cliente. Essa pessoa não volta mais e ela fala mal de você para os outros. Se você fica só na sua área de expertise, olha, eu só sei diagnosticar isso daqui, é isso aqui que eu resolvo. Você bota a expectativa no lugar certo. Agora, se você sabe resolver tudo, você consegue dar uma mentoria, também está ótimo. Um desses três é o que você começa. Beleza? Estamos juntos? Deu para entender? Faixa de preço deles. Cara, a faixa de preço que você puder fazer. Se você está no começo com pouca credibilidade, pouca autoridade, você vai cobrar pouco. Eu penso que você não vai cobrar nunca menos de R$200, R$300 na internet para esse tipo de coisa. Me parece pela minha experiência. Eu estou só chutando. Eu não estou falando que essa é uma regra. Então, eu pensaria em alguma coisa que vai de R$200 para cima. Beleza? Aí nós vamos entrar em uma segunda categoria aqui. Bom, essas aqui são três categorias, mas eu vou separar essas três em uma categoria chamada serviço. E essas três aqui em uma categoria chamada infoproduto. O que eu vou chamar de produto carro-chefe? O produto carro-chefe é o produto para o qual tudo aponta na sua comunicação. Você vai ver quando eu te mostrar a minha estrutura, você vai entender o que é o produto carro-chefe. Eu vou te dar exemplo de todas as áreas, tá? O produto ponte... Então, vamos lá. O carro-chefe é um produto o mais caro que você tem, beleza? É o teu infoproduto mais caro. Ele geralmente vai de R$1.000 a R$5.000. O produto ponte é o produto que eu chamo que faz a ligação entre o produto cartão de visita, que é o produto baratinho, e o produto carro-chefe, que é o produto caro. Você pode ter inúmeros produtos ponte, inúmeros produtos cartão de visitas. O produto cartão de visita é o baratinho. O produto ponte, ele vai ter um preço intermediário, entre R$97 e R$1.000. Por quê? Porque você quer fazer com que as pessoas que gastaram um pouquinho, gastem um pouco mais, para que elas se disponham, ganhem a confiança em você, percebam que você domina o assunto, para daí gastarem o valor mais alto, que é o que vai sustentar o seu negócio no longo prazo. Então, esse produto ponte, você pode ter vários deles, beleza? E os produtos cartão de visita, eles são baratos e óbvios, eles resolvem problemas muito óbvios, eles são baratinhos, e eles existem para uma coisa principal, que é geração de lead. O que é lead? Lead é a pessoa... Tem muitas classificações de lead, eu vou te dar a minha classificação de lead. Lead é a pessoa que entrou para a linha de conversas com o meu suporte. Eu chamo de lead o cara que chega no meu WhatsApp. E no geral, para eu conseguir um cara no meu WhatsApp, eu preciso conseguir o telefone dele. E para eu conseguir o telefone dele, eu, particularmente no meu negócio, preciso vender algo para ele quase sempre. É muito difícil que eu consiga o telefone de alguém sem vender. Então, eu crio produtos baratinhos, que vão de... O meu produto mais barato, você vai ver daqui a pouco, ele custa R$9,90. Vão de R$5,00 a R$97,00. Então, o meu vai de R$9,90 a R$27,00. Eu tenho dois produtos nesse local aqui, que eu chamo de produtos cartão de visitas. Pode ter números também. A ideia... Isso aqui não vai dar muito dinheiro, mas isso aqui vai te dar muito lead. Você tem que vender muita coisa de R$5,00, para você ganhar algum dinheiro, entendeu? Provavelmente não vai fazer tantas vendas assim. Mas cada vendinha de R$5,00 é um lead novo caindo no meu WhatsApp para conversar no um a um comigo ou com alguém do meu suporte. Eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer o suporte dos alunos, porque eu já tenho muitos alunos, tá? Então, são mais de 15 mil vendas já na internet. Isso faz com que tenha muitos alunos no suporte. Beleza? Essa é a estrutura. São as categorias de produto que eu penso que você deve ter. Por que elas funcionam? Porque os produtos cartão de visita, eles são um cartão de visita. Faz com que você conheça a minha didática, veja as minhas aulas, compre as primeiras coisas e resolva os primeiros problemas. Desse produto eu vou te oferecer produtos ponte. E dos produtos ponte eu vou chegar te oferecendo o carro-chefe. Essa outra linha de serviços, mentorismo e consultores, ela anda em paralelo. Eu não vou criar esses produtos para apontar as pessoas para cá, apesar de eles fazerem isso. Mas eu considero duas linhas, duas linhas paralelas do negócio. Existe uma linha de concentração de comunicação e marketing que visa os infoprodutos, que são escaláveis. E existe uma linha de comunicação que visa os serviços e as mentorias, que são menos escaláveis. Mas é difícil de escalar, porque eu tenho que trocar hora para fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Minha estrutura pessoal, tá? Antes de eu te apresentar minha estrutura pessoal de produtos, eu preciso te falar algo que é central na construção de um negócio. Que para mim é a seguinte coisa. Isso é o que a gente vai chamar de branding, tá? Que é criar uma nomenclatura, nomenclatura, falei tudo errado. Criar uma nomenclatura própria da sua marca. Isso tende sempre a ser uma boa ideia. Você vai perceber que os meus produtos estão baseados no Tolkien, na Terra-média, no cara do Senhor dos Anéis. Você vai ver que eu tenho o Projeto Valfenda, Projeto Valinor, Condado, o Orc, que é o reino do conteúdo. Eu criei um universo dentro deste universo do Tolkien. Você tem que dar uma nomenclatura própria se você quiser construir uma marca forte, tá? Na verdade, não é que tem que dar. Isso ajuda, beleza? Só que isso aqui demora anos para você fazer com que se transforme em uma marca. Branding é uma coisa que a gente pode falar em outro vídeo, mas que é uma coisa que demora anos para ser construída. Não é uma coisa que você faz agora e acabou. Não. Você vai fazer para sempre enquanto você vende, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho um serviço. Hoje eu não tenho um serviço porque eu não me proponho a fazer isso. O que eu tenho? Meu primeiro e maior produto é a mentoria individual. É um acompanhamento mensal ou quinzenal ao longo de pelo menos 12 meses. Por isso que o valor dele é altíssimo. É até 120 mil reais. Por quê? Porque quanto mais encontros a gente tem ao longo do ano ou quanto mais anos de contrato a gente tem, mais caro fica. E esse produto tem que ser o mais caro porque ele dá o tom para todos os outros, tá? Minha mentoria individual ela é lotada. Eu já tenho a agenda fechada. Nós estamos em 2024 aqui. Hoje é dia 7 de julho de 2024. Ela é fechada. Eu não tenho agenda para 2024 mais. Então, é um produto que eu construí. Eu lotei a agenda ao longo dos últimos nove meses, mais ou menos. Durante nove... Eu demorei nove meses para lotar a minha agenda. Hoje já tenho a agenda lotada desde fevereiro. E eu fui adicionando algumas pessoas conforme outras foram encerrando o ciclo. E dessa vez a agenda realmente lotou para o ano. Então, lotar a agenda de mentoria é um processo lento. Não adianta tu achar que tu vai vender uma mentoria e vai lotar a tua agenda amanhã. Eu demorei nove meses para... Eu lembro que eu calculei isso na época. Mais ou menos nove meses para lotar a minha agenda. Beleza? Então, vamos lá. O meu segundo produto você vai ver aqui. A mentoria se encaixa nessa categoria aqui de mentores e consultorias. O meu segundo produto é a minha mentoria em grupo que é um formato mastermind. É o projeto Valfenda. O que é o projeto Valfenda? Encontro semanais com as pessoas que fazem parte do projeto. Como que surgiu esse produto? Os meus alunos me pediram. Eu não tinha esse produto até um mês atrás. Os caras que fazem a mentoria individual comigo eu tenho 20 pessoas agora eu devo ter 21 ou 22 que fazem a mentoria individual comigo me pediram para um grupo para ter um grupo em que elas podem conversar com outras pessoas que estão avançando nos seus projetos. Como elas me pediram eu criei. Isso é basicamente a gente se encontra por uma hora toda semana troca figurinhas. Esse é o produto. Beleza? Eu tenho um carro-chefe o meu carro-chefe lembra do carro-chefe? O meu carro-chefe é o Projeto Valinor. O que é o Projeto Valinor? É o principal produto que eu tenho que você deve adquirir em algum momento se você quiser aprender a construir um negócio como o meu. Por quê? Porque o Projeto Valinor é o lugar em que eu me dispus a ensinar tudo o que eu sei. Onde estão todas as minhas aulas é onde tem encontros mensais no Zoom é onde nós temos um grupo no WhatsApp com uma comunidade muito forte são centenas de pessoas que são é uma comunidade muito unida de gente boa inteligente pra caramba esse é o meu carro-chefe. Tudo que eu vou fazer na minha comunicação é para que em algum momento o meu cliente compre o meu carro-chefe o Projeto Valinor. Se ele vai comprar os produtos mais caros eu não estou preocupado isso daqui é uma linha paralela lembra que eu te falei que é uma linha paralela na minha opinião? pronto é uma linha paralela eu não vendo o Valinor pensando nossa eu preciso vender o Valfender eu preciso vender a mentoria individual para as pessoas não aqui é a linha de chegada eu espero que as pessoas que estão tentando seriamente construir um negócio com base nas coisas que eu ensino elas entrem no Valinor porque lá é onde eu ensino o meu melhor o meu melhor de tudo está ali dentro então ele é o meu carro-chefe é assim que deve ser o teu carro-chefe o teu melhor de tudo tem que estar ali dentro essa esse produto ele tem que ter uma entrega escalável essa entrega é escalável é só um encontro por mês no Zoom que é o compromisso às vezes eu faço dois, três, quatro encontros no Zoom mas é porque eu quero mas é um compromisso possível de escalar eu consigo colocar muita gente ali dentro eu consigo ir escalando a venda desse produto beleza como eu faço a ponte para o produto mais caro o meu carro-chefe eu faço a ponte com dois produtos hoje eu tenho o Condado o Condado é o meu produto de 497 reais onde eu te ensino a estudar e eu falo tudo o que eu penso é assim ó é o lugar para eu te falar minhas opiniões para eu expor as coisas que eu penso é a minha vamos lá é como se você estivesse na sala comigo trocando uma ideia tu veio me visitar na minha casa eu vou te contar as coisas que eu penso como é que eu enxergo o mundo e como eu estudo porque estudar se você está vendo meus vídeos aqui se você me conhece se você não me conhece se inscreve no canal espero que você goste eu possa te ajudar mas se você já me conhece você vai ver que estudar é o centro da construção de tudo que eu faço eu quero ser um pai melhor eu vou estudar eu quero ser um marido melhor eu vou estudar eu quero ser um empresário melhor vou estudar então tudo que eu quero fazer na minha vida eu melhoro estudando no Condado é o lugar que eu ensino essa filosofia de vida e todas as coisas que eu penso e o Arq é um produto onde eu ensino a criar conteúdo nos meus moldes veja o Valinor é um produto onde eu te ensino a montar um negócio de uma pessoa só ao longo dos próximos anos tudo o que precisa para montar um negócio como você vai ver ao longo dessas aulas aqui que envolve conteúdo envolve criação de produtos serviço e oferta e envolve processos de venda tudo o que eu ensino ali dentro no Arq você vai ter um curso em texto é um curso escrito em que você vai aprender como eu crio conteúdo é um processo de criação de conteúdo simples assim tá e aí beleza eu tenho dois produtos cartão de visita produtos baratos vai ver que eles não entram na nomenclatura do meu branding da terra média por quê? porque eles tem que ser óbvios baratos e óbvios então eu preciso que alguém que não me conhece queira comprar sem precisar me conhecer carrosséis que viralizam playbook como construir um negócio de um milhão de reais esses dois produtos me dão centenas de novos leads todos os meses eles existem pra isso com essas centenas de leads eu preciso de uma pessoa conversando com eles para que eles subam para esses três produtos para que eles avancem para produtos melhores mais interessantes com mais profundidade esses dois produtos eles tem uma obrigação eles precisam ser bons é um problema único que eu resolvo carrossel ou a estrutura vai aprender a estrutura do negócio mas ele tem que ser bom se não for bom você causa uma má primeira impressão você precisa causar uma boa primeira impressão então esses produtos tem que ser bons apesar de ser baratos ele custa 27 reais mas a pessoa precisa terminar ele com a sensação de que ele deveria custar 2 mil ele custa 9,90 mas você tem que terminar de ler com a sensação de que ele custa 900 é mais ou menos isso muito bem como apresentar isso para a audiência acho que essa é a parte complexa quando você tem muitos produtos então vamos ler essas três indicações aqui primeiro primeiro muita comunicação na ponta deixa as pessoas confusas e em dúvida este vídeo ele pode te deixar mais confuso do que clarear a coisa para você decidir o que comprar esse não é um bom vídeo de venda por quê? porque eu estou comunicando muita coisa você vai ficar confuso com todos os produtos provavelmente porque eu preciso de mais tempo para explicar eles então você tem que tentar comunicar uma coisa só o tempo inteiro eu comunico todos aqui pela didática eu quero te ensinar a montar essa estrutura mas o correto era eu comunicar apenas o meu carro-chefe e de vez em quando dar pinceladas dos produtos cartão de visita os produtos ponte eles devem ser quase que nunca comunicados porque eles vão ser vendidos para quem já entrou no meu ecossistema na minha rede de produtos então ele vai ser mais vendido para quem comprou esses dois do que para quem não comprou nada beleza segunda coisa a distinção entre os produtos precisa ser clara e explicável em uma frase ficou expliquei com detalhes os produtos mas quando alguém me perguntar qual a diferença entre o Valinor e o Ork olha a diferença é que o Ork é um curso o Valinor é um projeto de implementação a diferença é que no Ork eu ensino o meu processo de conteúdo e no Valinor eu te ensino todas as etapas que precisa para construir um negócio tem que explicar assim de bate pronto muito rápido porque se não está claro para você pode ter certeza não está claro para a tua audiência e terceiro os produtos de maior ticket só devem ser vendidos um a um exceto os cartão de visita todos podem passar por um vendedor exceto os produtos muito baratos hoje em 2024 na internet você vai sentir muita dificuldade de vender no automático esses produtos para cima quanto mais caro mais raro você vai ver que de vender no automático e vai ser de vender no automático então ou você se especializa em conversar no a um eu vendo no meu direct todos os dias eu vendo o projeto valenor praticamente todo dia no meu direct conversando com as pessoas que me seguem ou você aprende a fazer isso ou você contrata alguém que sabe fazer isso lembre-se nós estamos falando de um negócio de uma pessoa só e esse nome ele existe porque primeiro é um bom nome de marketing segundo porque quando os caras criaram esse termo eles consideram que o teu negócio é de uma pessoa só porque você não tem ninguém no CLT tu não assina carteira de ninguém então quando eu contrato alguém que não entrou não faz parte da minha empresa eles dizem que você está contratando um freelancer um terceiro ou outra empresa e portanto o teu negócio continua de uma pessoa só então ter um vendedor pode ser a segunda pessoa do teu negócio ou contratar do freelancer que você precisa para fazer essa operação rodar no passar do tempo e você conseguir tocar todo o resto então ou você fica bom em fazer isso no meu caso eu faço isso no meu direct e ou você tem uma outra pessoa eu também tenho uma pessoa que é uma aluna do Valenor inclusive eu tenho uma aluna uma pessoa que passou pelo Valenor que conhece os meus produtos que conhece a minha metodologia que conhece o meu jeito de dar aula o meu jeito de ensinar e ela também conversa com as pessoas no Whatsapp então a gente divide dessa forma e assim a gente consegue dar conta do volume hoje mesmo antes de gravar esse vídeo tinham 50 conversas novas no Whatsapp então agora é duas da tarde tu imagina então vamos lá você tem que imaginar que a comunicação na internet ela vai seguir este fluxo o tempo inteiro você vai fazer uma comunicação de um para muitos esse vídeo eu estou falando com muitos aqui passou de três é muitos beleza se tiver só três visualizações já é muito comunicação de um para muitos eu não falo sozinho com ninguém não falo só com uma pessoa e essa comunicação precisa de direcionar as pessoas para uma conversa no um a um por exemplo se você quiser comprar o projeto Valenor vai ter um link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e nesse link você vai entrar numa página nessa página você vai preencher teus dados e você vai ser direcionado para o Whatsapp alguém ou eu ou a quem trabalha para mim vai te mandar uma mensagem no Whatsapp nós saímos da comunicação do vídeo um para muitos para entrar numa conversa no um a um é a conversa um a um que faz a venda acontecer então como eu apresento os meus produtos para a audiência os meus produtos cartão de visita eu apresento com campanhas de anúncio que vão aparecer para pessoas que nem me conhecem porque eles tem nomes óbvios e eles são baratos a barreira de compra é muito baixa e eu vou comunicar no passar do tempo somente o principal produto que é o carro-chefe e de vez em quando eu posso fazer uma comunicação pontual sobre os outros para não confundir as pessoas e o meu objetivo é o que? é fazer com que elas saiam da comunicação um para muitos e vão para uma conversa no um que você saia desse vídeo que é a comunicação para muitos e vá para o whatsapp no um que você saia do meu post no feed do instagram que é a comunicação um para muitos e vá para o direct que é a comunicação uma conversa um a um é assim que você deve olhar para a estrutura de comunicação dos teus produtos para que você consiga fazer a venda eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor tenha te ajudado a pensar numa estrutura de produtos deixe todas as tuas dúvidas aqui embaixo isso aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando sobre o one person business para te ensinar a construir um negócio como eu construí o meu se você quiser aprender mais comigo ter o meu acompanhamento pessoal você pode entrar no projeto Valinor temos aqui na descrição desse vídeo no comentário fixado um link se você não viu os outros vídeos dessa série vai ter um card aqui e também na descrição nós vamos deixar o link da playlist para você assistir os outros vídeos dessa série cara se inscreve no canal compartilha com outras pessoas que querem ter um negócio da nossa internet teu compartilhamento a tua inscrição me dá a maior força para continuar o meu trabalho aqui no YouTube ensinando aqui muitas das coisas que eu sei praticamente de graça aqui para todo mundo a única coisa que eu ganho em troca ou eu peço em troca é o teu tempo a coisa mais valiosa do mundo para você agradeço por ter dado o teu tempo ter assistido até aqui a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço até mais um grande abraço